Sejam muito bem-vindos ao vídeo especial de 10 mil inscritos do nosso canal. Aê, gostou, hein? 10 mil inscritos, esse é o vídeo do Rafsanne Responde, promessa é dívida. Estou aqui gravando as perguntas que vocês me enviaram pelo direct do Instagram. Aproveita agora, já me segue aqui no Instagram, ByRafsanne, no Facebook, ByRafsanne. E se inscreve aqui no canal ByRafsanne, deixa o like. E como o canal está crescendo e tem muitos quadros novos aparecendo, aproveita e já ativa o sininho, porque aí você vai ficar a par de todas as novidades do nosso canal. Vamos lá? Será que a tua pergunta está aqui? Ficou curioso, né? Então, roda a vinheta! Então, vamos lá para a primeira pergunta do nosso querido seguidor. É ela? Não, é uma mulher? Ela.estudos. Ela.estudos, ela pergunta o seguinte. Deus existe? Não, estou brincando. Ela pergunta o seguinte. O que o judaísmo fala sobre a salvação dos cristãos? Quem tem Cristo como salvador vai... Fogueirinha? O que significa isso, editor? No inferno. Hã? No inferno. Ah, vai queimar no inferno, é isso? Bom, eu vou responder. É o seguinte. De acordo com o judaísmo, não importa qual que é a sua religião, você vai ser julgado de acordo com os seus atos. Próxima pergunta é a seguinte. É o nosso querido seguidor Rafael Luques. Rafael Luques pergunta o seguinte. O que é falta de educação falar palavrões? Todo mundo já sabe. Mas sobre a visão religiosa, tem algum outro ponto de vista? Então, veja bem. Preste muita atenção, Rafael. Deus criou o universo com dez dizeres. Ele criou o universo com as falas que ele pronunciou. E é rior, e seja a luz. E aí a luz foi criada. Então, já que Deus criou o universo falando, então as palavras têm poder. E já que as palavras têm poder, então palavras constroem realidades. Então palavras positivas constroem realidades positivas. Palavras negativas constroem realidades negativas. Então é óbvio que se você usa um vocabulário de baixo calão, chulo, sujo, é óbvio que isso não vai criar coisa boa. A sua energia não vai ser positiva. Inclusive tem algumas experiências que eles fizeram. Pegaram, pode testar aí na tua casa, depois me fala o que aconteceu. Eles pegaram uma semente e plantaram. E do lado plantaram outra semente. E para uma semente que foi plantada, eles começaram a falar palavrões, e falar palavras de xingamento e ofensas para ela. E para outra começaram a elogiar, e dar palavras de incentivo para ela crescer bonita, e falaram palavras bonitas e bonitas. No final da experiência, você pode procurar isso no Google, se você vai achar, uma cresceu muito bonita, e a outra nem cresceu direito, ela apodreceu. Ou seja, o que eu falei que acaba lá, era muito clara que a palavra tem poder, é a força da palavra. Então vamos usar a nossa fala, que é uma das nossas maiores ferramentas de trabalho. O ser humano, ele é o único ser da face da Terra, que possui esse dom de falar, de se comunicar. Então vamos tocar esse instrumento de uma forma positiva. Próxima pergunta do nosso querido seguidor, Jassar, não, não é o Jassar, não, Jassar, Jassar ponto S, Jassar, Shalom Rav, Shalom, por qual motivo no Sarsifarad é tão diferente do Ashkenaz? Para quem não sabe, dentro da liturgia de reza do povo judeu, existe o Sidur, o Sidur é o livro de rezas, Sidur vem da palavra Seder, Seder é ordem, então existe uma ordem de como nós devemos rezar, tem as rezas matinais, as rezas da tarde, as rezas das noites, tem as rezas das festividades, tem as rezas do Shabbat, uxa, como o judeu reza, não é verdade? Então, a questão é a seguinte, existe o Nussar, o texto dos judeus que vieram da Europa, os Ashkenazim, Ashkenaz, e existe o Sefarad, que é os Faradim, que vieram da Espanha e dos países do Oriente. Porém, dentro dos Ashkenazim, também tem o Nussar Sefarad, que é um texto que explica mais o texto com palavras mais detalhadas, também se baseiam em textos cabalísticos, em explicações da Kabbalah, mas todos os Sidurimos, livros de reza, seguem o mesmo caminho, quer dizer, as diferenças são pequenas, você precisa ser muito minucioso na leitura para você perceber as suas diferenças. Agora, na pronúncia, aí, quando você tiver a oportunidade de escutar uma reza asfaradita, ou uma reza Ashkenazita, você vai ver que é bem diferente, é bem diferente, porque são judeus que vieram de regiões diferentes, automaticamente a sua pronúncia é diferente. Então, Jazzars, espero que tenha respondido a sua pergunta. Próxima pergunta do Lucas Monteiro, Rav, de que forma podemos usar titit? Vestindo titit, o que é o titit? Para quem não sabe, o titit, olha só, Tô brincando. Olha só, tira essa, não põe isso não. Olha só, olha só o titit, vamos lá. Então, o titit, pessoal, quem nunca viu um titit, vai ver agora. O titit é essa, posso levantar, editor? Então, o titit, na verdade, são esses quatro fios, que é uma roupa de quatro cantos que nós vestimos, tá certo? Olha só, quatro pontas, um, dois, três, quatro. Então, o titit, deixa eu me arrumar aqui, o titit é um preceito da Torá, que Deus falou, versulahem titit, alkan feibig dei hamle dorotam, façam os titit, essas franjas, esses fios, nas suas vestimentas, para todas as futuras gerações. Agora, o símbolo do titit, o significado que está por detrás do titit, é o seguinte, vejam só, se você percebeu, o titit tem cinco nós, um, dois, três, quatro, cinco, deu para ver os cinco nós? E oito fios, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco nós, oito fios. Quanto é cinco mais oito? Treze, treze mais a numerologia da palavra tzitzit, que está aqui na tela, tzadik é noventa, yud é dez, tzadik de novo noventa, yud é dez, e taf é quatrocentos, se você fizer a soma completa, dá seiscentos mais o treze, é seiscentos e treze, que é exatamente o número de preceitos de mitzvot, que um judeu tem que abraçar em sua vida, seiscentas e treze mitzvot, da Torá. Então, quando a gente usa o tzitzit, ele nos lembra, né, ureitem otto, está escrito na Torá, vocês vão ver esses fios, uschartem et kol mitzvot, Hashem, e vocês vão lembrar de todas as mitzvot que Hashem presenteou vocês. Então, o tzitzit, além de ser um preceito, é uma lembrança, para a gente não esquecer, da nossa missão, aqui, na Terra. A próxima pergunta é a pergunta do Wanderson Soares, se eu não me engano, acho que o Wanderson já perguntou no Urafsani Responde, eu acho, anterior. Por que você não tem peiote? Oh, curiosidade sobre o Urafsani agora, existem alguns pontos do rosto que a gente não pode raspar com a gilete, a Torá foi muito clara quais são esses pontos, e um dos pontos é aqui, esse ossinho daqui, então, a gente deixa os peiotes. Agora, eu tenho peiotes, é que você não está vendo ele porque ele está misturado aqui com a minha barba, você deve estar se referindo àqueles peiotes, cachinhos, que os judeus racídicos, eles usam, na verdade, eles usam o mesmo peioto que eu uso, só que eles optaram em deixar ele um pouco maior para embelezar esse preceito dos peiotes. Então, está respondida a sua pergunta. Próxima pergunta, pergunta do Fernando Cabral. Fernando Cabral, pergunta o seguinte, o que vai acontecer no ano 6000? Fernandão, já respondi isso, o Urafsani responde anteriores, eu falei que existe 6 mil anos, esses 6 mil anos são a retificação do mundo, do universo, depois do pecado de Adão e Eva, então vai ver lá que tem até o ano 6000 para o Messias vir e esse processo de retificação acontecer. Vai lá ver no Urafsani e responde anterior. Próxima pergunta é a pergunta do nosso querido seguidor Edgard, Edgard, Existe um calendário judaico civil e um outro religioso? Se sim, em que ano estamos nesses dois? Então, vamos lá, preste muita atenção, existe um calendário judaico só, que nós se baseamos no ciclo lunar, é um calendário lunar, os meses são em hebraico, os dias são em hebraico, e o mais conhecido que é o que você está acostumado a usar aí na sua agenda é o calendário gregoriano, que aí são os meses, é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, que é o calendário baseado no sol, é um calendário solar e atualmente nós estamos no calendário judaico no ano 5.779, estamos agora no mês de Av, que é o é o quinto mês do nosso calendário e o outro calendário, o calendário mais usual, mais comum, mais conhecido é o calendário gregoriano, boa, essa vai entrar, essa é o que eu entro, não, eu quero que ponhasse, senão não deixa o pôr do... Posso? E o outro calendário, que é o calendário mais conhecido, o gregoriano, está no ano de 2019, no mês de agosto, no dia desta gravação, dia 9 de agosto. E o mesmo Edgar perguntou, outra perguntará, qual o sentido da mitzvah que nos diz como amarrar o tênis ou os sapatos, qual a importância disso? Então preste atenção, é realmente, você tem razão, tem um malahá no Shulchan Aruch, no código de lei judaico, que nós, quando vamos vestir o tênis ou o sapato, a gente veste primeiro o direito, depois o esquerdo, amarra o esquerdo e depois amarra o direito. Por quê? Por qual razão? Então preste atenção, a direita pela cabalá simboliza a bondade e a esquerda pela cabalá simboliza a justiça divina. Depois que a gente calçou primeiro o direito e depois o esquerdo, a gente amarra a justiça no esquerdo e depois a gente passa para a bondade que é o perdão e a bondade divina. Agora, na teoria eu falei, agora na prática preste atenção como é que se faz aqui, preste atenção, vem pra cá. Nós temos aqui o sapato, seria o seguinte, primeiro calça o direito, olha aqui, lá lá lá, primeiro calça aqui o direito, tá certo? Depois calça o esquerdo, tá certo? E aí na hora de amarrar o que eu falei, primeiro amarra o esquerdo, tá certo? E depois, opa, e depois amarra o direito. Então são conceitos da cabalá e agora me abaixei aqui, deu uma dorzinha, aí, aí são conceitos da cabalá que a gente aplica no nosso dia a dia porque está no Shul Hanaruch, no código de leis, ele foi introduzido esse preceito. Inclusive teve um soldado israelense que uma vez ele foi passar Shabat na casa de um rabino e o rabino falou pra ele, olha, você gostou do Shabat, você gostou do ambiente, pra você me retribuir o que você vivenciou aqui na minha casa, eu te peço que você aplique no dia a dia um preceito. Pode ser o preceito mais simples e mais fácil de você cumprir. Então ele viu lá o preceito mais simples é esse, de vestir o sapato que ele veste todos os dias, veste o direito, veste o esquerdo, amarra o esquerdo, amarra o direito. E ele começou a aplicar isso no seu dia a dia. Então na base, no meio do treinamento, na base, teve um sinal de emergência e ele saiu correndo, vestiu e quando ele ia entrar no helicóptero ele percebeu que ele não tinha feito conforme o seu compromisso que ele recebeu sobre si, primeiro o direito, depois o esquerdo, amarra o esquerdo, amarra o direito. Ele calçou de qualquer forma e foi correndo. Então o que ele fez? Ele voltou, ele não queria quebrar o compromisso. Ele voltou e aí ele vestiu direitinho, direito, esquerdo, amarrou o esquerdo, amarra o direito e quando ele foi voltar ele perdeu o helicóptero. E o que aconteceu? Aquele helicóptero acabou sendo atingido e explodiu no ar e todos os seus passageiros morreram e ele se salvou em mérito desse preceito. Próxima pergunta, pergunta da Passarelire. Falei certo? Passarelire. Você poderia falar um pouco sobre a cerimônia do casamento judaico? Puxa, que pergunta. Olha, é uma resposta que não é uma resposta rápida. rápida isso aqui e vai me levar um tempinho para explicar e aproveitando, nós temos um quadro novo no canal Bairro Afsane que vai entrar logo, logo no ar que se chama Curiosidades Judaicas e o primeiro já foi gravado que eu falei sobre a estrela de Davi em breve vai entrar no ar por isso que é importante se ativar o sininho que você vai ficar a par de todas as novidades do canal. E eu acho que eu vou usar o tema casamento judaico para te responder essa pergunta lá. Então fica atenta que a pergunta não é tão rápida assim de se responder. Próxima pergunta é o Melchior Foca Melchior Foca Rav, tenho 19 anos e já passei por várias religiões ainda posso conhecer o judaísmo? Não! Tô brincando claro que pode o judaísmo tá aí pra ser explorado abraçado inclusive o canal tá aí pra isso Bairro Afsane como nasceu Angelo Rosso pergunta como nasceu o judaísmo então preste atenção o judaísmo nasceu há mais de 3.500 anos atrás numa revelação profética pra mais de 3 milhões de pessoas no deserto no Monte Sinai quando Deus deu os 10 mandamentos deu a Torá através de Moisés que é o nosso mestre e o judaísmo vem sendo transmitido de geração em geração de pai pra filho de mestre pra aluno até os dias de hoje no século 21 firme e forte vivo dentro de todos os lares judaicos pelos quatro cantos do mundo. Próxima pergunta Washington Mordehai belo nome Mordehai Se você pudesse ficar cara a cara com Deus opa e pudesse fazer uma pergunta o que você perguntaria? Olha nunca ninguém perguntou isso isso me faz lembrar aquele homem que chegou lá em cima e perguntou Deus quanto é um centavo pra você? Ele falou um centavo um milhão de dólares e quanto que é um minuto pra você? um minuto um milhão de anos ah Deus então me dá um centavo ele espera um minuto então a pergunta é a seguinte né? Então olha só Washington Mordehai a Kabbalah ela fala quando uma pessoa tiver cara a cara com Deus não vai existir mais perguntas todas as perguntas todas as suas dúvidas vão ser esclarecidas porque vai ser uma realidade espiritual de verdade absoluta e nessa realidade de verdade absoluta a única coisa que vai existir é a sensação prazerosa de agradecimento e essa oportunidade única de ficar perto da Shekinah da presença divina próxima pergunta Rosene K tudo bem Rô? como vai? Rosene K pergunta o seguinte qual patriarca você se identifica mais e por quê? nunca ninguém me perguntou isso mas se eu for responder é só parar e pensar sobre o meu trabalho qual que é o meu trabalho? eu tenho centros os jovens espalhados pela cidade que fazem parte dos 320 centros jovens pelo mundo e os nossos centros buscam disseminar direcionar inspirar a juventude e é exatamente o que o patriarca Abraão Abraham fazia ele dedicou a sua vida em aproximar as pessoas do judaísmo em aproximar as pessoas do monoteísmo em transmitir valores ele e a sua esposa Abraão tinha centros jovens espalhados lá em Haram eu já falei sobre isso uma vez toda a alma que eles fizeram em Haram que alma é essa são todas aquelas pessoas que iam lá para escutar ele e que suas vidas foram transformadas por ele então eu acho que o meu trabalho e a minha personalidade se eu fosse escolher um patriarca que se identifica mais com ela é óbvio que é o patriarca Próxima pergunta é a da Rosa Rosa, 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 Rosa O que o judaísmo fala sobre sexo antes do casamento? Então preste atenção pessoal eu vou compartilhar com vocês agora um conceito que existe dentro do judaísmo que é não manter contato físico entre homem e mulher antes do casamento e isso é algo benéfico para o próprio casamento para a própria relação do marido com a mulher depois na sua vida de casado por muitos e muitos anos eu vou explicar por que existem duas forças dentro do ser humano a força da razão e a força da emoção quando você pensa e toma suas decisões se baseando na razão você está livre de qualquer tipo de suborno emocional agora quando você envolve emoção no jogo você não consegue mais raciocinar você não consegue mais decidir racionalmente eu vou dar um exemplo existem as vezes namorados que ficam 3, 4 anos juntos e depois de 3, 4 anos juntos não é pra mim essa pessoa e termina o namoro peraí perdeu 4 anos da sua vida se não era pra você por que você não decidiu isso antes? sabe por que? porque você estava subornado pelo prazer físico que aquela pessoa te proporcionava e você estava subornada pelo prazer físico que aquela pessoa te proporcionava então você não conseguia raciocinar você não conseguia pensar com a razão você lembrava daqueles momentos que o prazer físico te proporcionava mas na realidade não tem nada a ver com você a proposta judaica é que o jovem quando está preparado para sair na sua busca pela sua alma gêmea e uma mulher uma moça quando está preparado para sair em busca da sua alma gêmea depois de seus estudos eles vão se encontrar mas o encontro ele é racional eles vão bater papo eles vão conversar eles vão ver se os planos de vida eles são compatíveis eles vão ver se as ideias se tem liga se óbvio que precisa ter uma atração óbvio que precisa você não vai ficar com a pessoa para o resto da vida não pode ser você tem que ter uma atração mas o contato físico o namoro você vai ter a vida inteira de casado para namorar a gente sai e a gente encontra a nossa alma gêmea com encontros racionais e a gente se livra desse suborno da emoção que o contato físico que o prazer físico proporciona envolve a gente e acaba distraindo a gente da decisão correta ou seja nós casamos para namorar a gente não namora para casar então essa é a filosofia judaica respeito todos os outros caminhos mas já que a sua pergunta foi essa eu estou aqui para responder tudo sem medo de qualquer outro tipo de pergunta pode mandar aqui no direct que estaremos aqui para responder pois é nosso tempo acabou desse vídeo mas fica tranquilo que vai ter mais uma leva de Rafsanne Responde vai ter mais um vídeo porque as perguntas foram muito numerosas e eu vou gravar mais um Rafsanne Responde para tentar responder todas elas então espero vocês no próximo vídeo fui Tchau Tchau Tchau.